Olá, professoras, tudo bem? Trazendo esse vídeo aqui para vocês, um vídeo muito importante aqui referente ao IFPE 2022.2. Para quem não me conhece, você que não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT. O meu objetivo aqui é ajudar vocês a entrar nos institutos federais. Então, nesse vídeo aqui eu trago informações precisas aqui e informações boas que vão ajudar vocês aí referente ao IFPE. Nesse vídeo de hoje eu trago hoje informações sobre o que é preciso para fazer a inscrição do Instituto Federal. O que vai ser necessário, você tem mãos na sua mão aí no dia de fazer a sua inscrição. Então, esse vídeo é para você aí que estiver interessado nesse formato aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá bom? Então, vamos lá para o primeiro... a primeira coisa que vocês terão que ter. A primeira coisa que vocês terão que ter é sua identidade e seu CPF. Ah, professor, eu não tenho identidade, então corra para fazer, tá? Tem que correr, porque não é fácil tirar de um dia para o outro. Então, se a sua identidade já tiver o CPF lá, beleza. Se você for separado, identidade do CPF, também não tem problema nenhum. Tá bom? Tem que ter identidade do CPF para fazer a inscrição do Instituto Federal, do IFPE, ou qualquer outra instituição. Tá bom? Tem que ter identidade do CPF. Vamos para o segundo ponto. Histórico escolar. Com carimbo, assinatura do diretor e não pode ter nenhum tipo de rasura. Se não tiver carimbo, não serve. Se não tiver assinatura, também não serve. E se tiver alguma rasura, também não serve. Então, tem que ter, tem que estar tacto, bem tacto aquele documento, para que não seja rasurado, em hipótese nenhuma, qualquer rasura que tiver, não vai ser aceito a sua inscrição. Então, esse documento vai ser anexado lá no site, lá quando eu for fazer a sua inscrição, no dia lá que abrir. Se você for fazer também a sua inscrição com as notas do Enem, é preciso que vocês peguem o boletim com aquelas notas do Enem lá, para você anexar no site e você conseguir a sua inscrição por êxito, 100% escrita. Então, se você for fazer por Enem, no caso é para o superior, no caso você vai ter que usar o boletim com as notas do Enem, para poder concorrer a uma vaga lá no Instituto Federal. Tá bom? Você que é do integrado, ou subsequente, você vai usar o histórico escolar para fazer a sua inscrição. O histórico escolar tem que ser suas notas, certo? Se for para nono ano, tem que ter as notas do sexto, sétimo e oitavo ano, certo? Provavelmente nota do nono ano. Se for para o Ensino Médio, no caso, nota do primeiro e segundo ano lá, ou terceiro ano também. Provavelmente deve ser a nota do primeiro e segundo ano para fazer a sua inscrição. Então, tá aí tudo o que você necessita de antemão, para que vocês providenciarem o que vai fazer agora no meio do ano. No meio do ano agora vai abrir para subsequente, superior ou proeja, alunos que terminaram o fundamental ou proeja, alunos que estão terminando o Ensino Médio, o subsequente, e aquele aluno que é superior, que terminou o Ensino Médio, certo? Para aquele aluno do integrado, o integrado é só no final do ano, entre outubro e novembro, deve abrir as inscrições. Para você fazer a sua inscrição lá, para concorrer uma das vagas. Então, só no final do ano, aquele aluno que está finalizando o nono ano, que vai poder fazer a sua inscrição. Agora, no meio do ano, só para aluno que terminaram o Ensino Fundamental, e não está falando, que vai fazer o primeiro ano, segundo o terceiro ano, aqueles alunos que estão concluindo o Ensino Médio, e aqueles alunos que concluíram o Ensino Médio, que no caso, seria o superior. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí para estar ajudando o canal do professor. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, para ser informado de mais vídeos como esse. Beleza? Eu sou o professor Marcos Torres, e estou aqui para ajudar você. Então, eu preciso da sua ajuda também, através do like, para estar motivando a gente a fazer mais vídeos para você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Fique com Deus.